Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro. E hoje eu vou apresentar essa coleção de dezembro de 2017 de Pokémon Sanemoon. Então se você quer que eu apresente os bonecos já deixa o like e se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos. E como eu sempre esqueço, compartilhe com seus amigos, tá? Então vamos começar essa coleção. Ao todo ela tinha 10 bonecos. O Lunala, aqui ó, o Lunala. O Komala, aqui ó, o Komala, que tá pendurando no durex pra não cair. O Rollet. Pera aí, deixa eu... Aqui ó, o Rollet. Vou pegar aqui as outras coisas dele. Tinha também o... O Pilipec, aqui ó, o Pilipec. É... O... O Poki, o Pauli. Não sei o nome dele direito. E esse aqui ó, pera. Esse aqui ó, que eu não sei o nome. O Pikachu dentro da bola aqui, ó. Não podia faltar, né? Óbvio. E por último, o Pikachu fora da bola, aqui ó. Ah, e também o... O Pokédex... O Pokédex Oton, ó, que tá aqui. Então, vou começar a apresentar essa coleção. Pera, vamos... Vamos apresentar essa coleção. O primeiro que eu vou apresentar é o Soul Galil, ó. Soul Galil. O que ele faz? Ó. Tem uma chave aqui, ó. Que... Quando você liga... Ó. Ele acende os olhos. Aqui, ó. Não sei se dá pra... Ver direito, ó. Ele acende os olhos, ó. Ó. Pera. Pera. Ah! Ai, tá ligado. Ó, não sei se dá pra ver direito. É, a câmera não notou direito, mas... Quem já tem, sabe que ele... Ah, entendi. Ó, aqui, ó. Tá vendo brilho, ó. Aqui, ó. Agora sim. Então, esse foi... Ó, e também... O Soul Galil, ó. Tem a articulação aqui nas duas patas dele. E também, ó. Ele fez o movimento nessas duas patas aqui, ó. Sem ser articulado, ó. E também, ele é articulado na cauda aqui, ó. Aqui, ó. Eu gosto de deixar a cauda dele nessa posição aqui, ó. Então, esse foi o Soul Galil. Vou deixar ele aqui. E vamos para o Pokédexoton. Aqui, ó. Pokédexoton. O que que ele faz, ó? Ele tinha... Ele tem aqui, ó. Uma base aqui de areia. E você já perdeu essa base, né? É que esses acessórios, gente, é fácil de perder. Ó, e eu... E o que que o Pokédexoton faz, ó? Ele tem uma... Deixa eu ver aqui, ó. Liga, desliga. Que... Que quando você... Que quando você... Apeitava em... Em uma dessas patas... Uma dessas... As mãos dele... Quando ele fazia esse movimento em uma dessas mãos... Ele acendia. A bateria dele não tá funcionando mais. E você deve tá pensando... Ó, Pedro. Ele só acendia. Aí que você se engana. Se engana. Porque... Olha só. Ele tinha também uma... Uma coisa aqui, ó. Que quando você girava esse coisa, ó. Virava uma Pokédex aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou o Galil. E o... E o... E o... E o... E o... O Nala. Então... Esse foi... O Pokédexoton. Vamos... Vamos deixar ele aqui. E vamos para o próximo brinde dessa coleção. Que podia ser quem? O Pokédex. Não sei o nome dele direito. Mas... Ó. Esse é o quê, tio? Ó. Eu acho que esse é o nome dele. E aqui, ó. Tem... Ele vem com uma base aqui, ó. Uma base que é uma alma. Que você podia encaixar ele. O quê que ele fazia? O quê que ele faz? Ele... Ó. Ele... Ó. Você tinha que... Abrir aqui, ó. A... A água. Ele, como se fosse um... O compartimento dele aqui na cauda. E aí... O que você fazia? Você enchia a base dele de água. Você mergulhava ele aqui na... Dentro da água. E aí... Ele... O... O Pokédex... Um... Como se... Quando você... Desabriu... Fechava o compartimento. Ele... Ele espirrava a água. E... Eu não vou fazer isso aqui, porque... Assim, eu vou molhar tudo aqui no meu cenário. Mas, então, esse foi... O Pokédex... Vamos deixar ele aqui. Vamos para o próximo dessa coleção, que é... O Munala. Aqui, ó. Munala. O que que o Munala faz? Ó. Ele... Ele vinha no plástico com as asas... Com as asas de desmontar... Desmontadas. Ele... Aí você tinha que montar as asas de uma ordem, ó. Essa ordem das asas, tá pessoal? E... E o que ele faz, ó. Você já deve ter visto, né, ó. Quando você... Ó. Ele tem uma chave ligada... Liga aqui. É porque... Quando você liga a chave, ó. E quando você aperta no botão, ele... Mexe as asas, ó. E ele... Também, ó. Assim, de peito, ó. Tá? Tá pra vocês verem, ó. E eu não vou fazer muito, porque... Quando você faz muito, ele acaba desmontando as asas. Então, esse foi o Munala. Vamos deixar ele aqui. E vamos para o próximo brinde dessa coleção, que é... O Komala. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Komala. Então, o que que o Komala faz? Ele... Ó. Ele tinha uma base aqui, ó. Que desmontava, né? Essa daqui, ó. Transparente. Ele vinha um coco. Ele tem um coco aqui, ó. Um coco. Que... Que... Aqui... Aqui... Aqui embaixo do coco, você... Não tava aqui um negócio. Eu não sei direito como... Tá? E aí, pronto. E aí, eu não tenho. Agora, vamos... Aí, o que você faz? Você girar aqui, ó. E... Komala. Assim, ó. Eu não sei girar direito. Então, esse foi o Komala do mundo. Deixar ele aqui, ó. E vamos para o próximo dessa coleção, que é... Esse gatinho aqui, ó. O que ele fazia, ó. Ele tinha uns foguinhos que eu perdi. Não sei se eles foram parar. Mas o dia que eu achar, eu trago aqui. Mas ele também tinha uma chave aqui, Liga de Liga. Que... Eu acho que é assim, um dia, pera. Ui... Pera aí. Eu peguei. E... 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 Eu não consegui ligar, mas tudo bem. E ele também vinha com uma base, se não me engano, que eu também perdi. E eu também vou trazer aqui pra vocês quando eu achar. E ele também tinha articulação aqui na... Na... No ramo. Na cauda. Então, esse foi o gatinho que eu esqueci o nome. Então, como eu sei... Eu não sei isso. Quando eu acabo o vídeo, deixa lá nos... Comentos... Lá no meu Instagram. O nome desse... Desse... Gato. Mas tem que ser... E o meu Instagram é arroba um monte de pedroquinha, tá, pessoal? Então, esse foi o gatinho que eu esqueci o nome. Vamos deixar ele aqui. Vamos para o próximo brinde dessa coleção. Que é... Aí, aí. O próprio Pikachu. O que o Pikachu fazia? Ó, ele tinha uma chave aqui, né? Desliga. Que bom se acendia, ó. Ele... Ele acende as bocheças, né? E ele também é movida a flexão, ó. Ó, eu não mostrei aqui pra não derrubar tudo isso. Então, esse foi o Pikachu. Vamos deixar ele aqui. E vamos para o próximo brinde dessa coleção, que é... O Rowlet. Olha aqui o Rowlet. O que que o Rowlet faz? Ó, ele... Ele vem com... Esses discos aqui, ó. De mais um. Que... Que... Eu não vou sair colocar os discos. Já sei qual que é um. Quando você colocar os discos. Ó, ele... Já tirava os discos. Mas, como o brinquedo é antigo. Ele... Ele não faz mais. Mas, então, esse foi um Rowlet. Vamos deixar ele aqui. E esquecer de falar que... O Rowlet é desmontado, ó. Aqui. Vamos saber daqui, ó. Ó. É tudo desmontado, o Rowlet. E quando você... Apertar o botão. E quando você estava desmontado nas patas. Ele bate as asas, ó. Então, esse foi o Rowlet. Vamos deixar ele aqui. E vamos para o próximo, que é... O Piripec. O Piripec aqui, ó. O que que o Piripec faz, ó. Ó. Esse rabinho aqui, ó. Vocês devem estar pensando agora. Ah, Pedro. Mas, é... Mas, ele não fazia nada. É que vocês enganam. Porque... Olha o barulhinho dele. Olha o barulhinho das patas dele. Não sei se você conhece esse barulhinho, né? Então, ele é a movida corda aqui, ó. É aqui, ó. Que fica a cordinha dele, ó. Não sei se dá pra ver. Olha. Aí, você... Dava a corda nele. No Piripec. Aí, ó. Ele... Ele andava aqui, ó. Ó. Como... Como ele tá na mesa... Não dá pra ele andava. Não é ainda um escondimento. Esse foi Piripec. Vamos deixar ele aqui, ó. E vamos para o próximo link da coleção intima. Ó. Que é... Esse Pikachu aqui, ó. Que ele é... Ele é semelhante ao Titã do Mega Man, ó. Que não tem a coleção, mas... Vocês podem procurar aqui. Então, o que ele... O que o Pikachu fazia? Ó. Ele tinha uma chave aqui, ó. Ele tinha uma chave aqui. Liga, desliga. Quando você apertava... E ligava. Ó. Você apertava o botão, ó. E ele acende aqui, ó. E ele acende, ó. Ainda tá funcionando, ó. E aí, ele abriu com... A bola. É que nem um... Um útero... Da coleção do Magdão do Mega Man. Quem aí tem as coleções... Eles já sabem, né? Ó, e... Quem tá curioso pra... Pra saber... Como o Pikachu é... Desmontado na bola. Aqui, ó. Ele é assim, ó. Com coisa de ninja. Então, esse foi o Pikachu na bola. Vamos deixar ele aqui. E... É isso, galera. Espero que vocês... Tenham gostado do... Preview. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho pra... As notificações pra... 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 Eu postar mais vídeos. E eu... E compartilhe com... Os seus amigos. E... Eu... Eu... Eu vou falar que... Eu fiz esse review porque... O canal chegou a... Cem... É... É... Vinte e três inscritos. Então, eu falo... Então, eu pensei... Quando eu ia gravar... Avar no meio... No meio... E aí, como tava preparando. É... Isso vai ser um especial de vinte e três inscritos. Então, esse foi o especial. Se você quiser um especial... De verdade, de vinte e três milhões inscritos... Faz essas coisas. Deixar o like. Inscrever no canal. Ativar o sininho. E compartilhar com seus amigos. Então, é isso. Valeu, valeu. E fui, galera. Pera, pera, pera. Primeiro, eu vou mostrar aqui... O meu corte de cabelo, ó. Bonitão, né? Cortei aqui nessa parte, ó. Mas, então, é isso, galera. Valeu, valeu. E fui. Tchau.